Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta, pai Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De rio tinto de sangue Esse evento que teve hoje foi uma audiência pública Sobre os efeitos transgeracionais da violência de Estado Durante o período da ditadura militar No Brasil e na América Latina Tivemos o testemunho de alguns filhos e alguns netos De pessoas que sofreram violência direta do Estado Nesses familiares Essa audiência foi para isso Para trazer a memória, trazer a história De quem viveu aquele período Quando era muito pequenininho Ou nasceu naquele período E passou a infância Tendo uma vida clandestina Sendo considerado subversivo Sendo considerado inimigo do Estado Com um, dois, três anos, cinco anos de idade Além de trazer à tona esses testemunhos E fazer com que a nação, o povo saiba do que aconteceu Foi a apresentação pública Inaugural do grupo Filhos e Netos Por Memória, Verdade e Justiça São gerações Que carregam A dor Dos seus pais, dos seus avós Dos seus Ascendentes Que sofreram a violência da ditadura E hoje nós demos voz A essas pessoas Elas puderam aqui Desabafar É importante a gente saber Da nossa memória Fazer esse resgate de memória O que aconteceu de fato No nosso país Para a gente saber O que tem de permanência Hoje em dia Muita gente hoje em dia Defende a questão da ditadura militar Porque não sabe de fato O que aconteceu Não sabe que tinha mulher Que era estuprada Quando você fala para alguém Que defende a volta da ditadura militar E fala que tinha militar Que estuprava a pessoa Pelo simples fato De ela ser contra o governo A pessoa fica abismada Nosso livro de história Não diz isso de fato Se eu estou vendo Inclusive jovens Participando de algumas manifestações Pedindo intervenção militar Pedindo golpe de estado Se estivesse aqui hoje Para ouvir O relato dessas pessoas Eu tenho certeza De que eles refletiriam melhor E passariam a apresar Mais a democracia Porque Só quem Viveu a ditadura Só quem sofreu com a ditadura Pode ser capaz De traduzir O que significa O que nós ouvimos aqui hoje E os movimentos sociais Da juventude Hoje no Brasil Passaram a ter como bandeira A luta por memória Verdade Justiça Reparação Punição Então nisso a gente vê Que há sim Uma sensibilização progressiva Da sociedade civil Pelos valores democráticos E isso é uma conquista Que a gente também Mesmo diante Desses órfãos Da ditadura E mesmo diante Das forças de direita Que estão ainda atuantes E nunca deixaram De estar atuantes Nos mais diversos lugares A gente não pode esquecer Que há também Essas conquistas Sem importância Aí você coloca Toda a questão Das permanências Deixadas pela ditadura militar Seja permanência institucional Como é a figura Da polícia militar De hoje em dia Que é a polícia Que mais mata no mundo Como as permanências Deixadas nos parentes Filhos E netos De torturados E desaparecidos E mortos Da ditadura militar Todo país democrático Ele tem forças autoritárias Atuantes No Brasil Essas forças Evidentemente São muito grandes Especialmente Notadamente Nas forças De segurança pública No Brasil Que são das mais violentas Do mundo E que promovem Até hoje Violência sistemática Especialmente Contra a população Negra Pobre E periférica O caso do Rafael Braga Deixou muito claro isso A gente não deve falar nunca De democracia consolidada Democracia Ela é sempre Democracia por vir Democracia é algo Que a gente está sempre construindo A gente teve conquistas Mas qualquer pessoa Que valoriza de fato A democracia Os respeitos Aos direitos humanos fundamentais Sabe que essas conquistas Ainda são muito menores Do que a gente queria Nós não vamos construir Uma democracia mais efetiva Se a gente não enfrentar Com muita coragem Os legados da ditadura E especialmente O resquício autoritário Ou a presença forte Autoritária De uma cultura autoritária Que sobrevive Nas instituições de segurança Pública no Brasil Boa pai Afasta de mim Esse cálice pai Afasta de mim Esse cálice pai Afasta de mim Esse cálice Cria um tipo de sangue E aí Cria um tipo de sangue